Pois é, amores, e a receitinha de hoje é super especial, porque é um serum que vocês irão utilizar antes de lavar os cabelos E o que é que esse serum vai fazer por mim, Clarinha? Irá ajudar a crescer o cabelo, irá fortalecer o seu fio capilar, principalmente as meninas que estão com problema de quebra de cabelo Porque vai a babosa, e a babosa é excelente pra ajudar a reestruturar o fio, pra fortalecer seu fio capilar Inclusive aquelas pontinhas duplas, a babosa trata como ninguém E outro ingrediente pra quem está com problema de queda capilar, que irá ajudar bastante, é o chá preto Que como todos nós sabemos, é um dos melhores ingredientes naturais que existe pra tratar a queda de cabelo Mas antes da gente ir pro passo a passo, cadê aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal E possibilitar que outras meninas também descubram essas receitinhas fáceis e que ajudam muito o nosso cabelo Então agora sim vamos descobrir como é que eu preparei esse serum maravilhoso E pra gente fazer essa receitinha super simples e muito eficiente Nós iremos precisar inicialmente do chá preto, isso mesmo Nós iremos pegar 150ml de água e um sachêzinho de chá preto Depois que nós fizermos o chá da maneira tradicional, a gente deixa esfriar naturalmente Logo em seguida que o chá já estiver frio, nós iremos colocar 3 colheres de sopa do gel da babosa Esse que eu irei utilizar é o que eu sempre faço em casa, já tem vídeo aqui no canal ensinando direitinho Passo a passo de como é que eu faço esse gel, ok? E depois de ter misturado bem, eu simplesmente irei transferir pra minha vasilhinha de mostarda ou de ketchup Que vocês já sabem que eu adoro pra aplicar esses produtinhos no cabelo Vamos lá? Viram só? Outra receitinha super fácil de fazer e que ajuda bastante o nosso cabelo E como é que eu aplico essa receitinha, Clarinha? Você simplesmente, antes de lavar o cabelo, irá aplicar tanto na raiz como no comprimento Irá deixar agindo pelo menos 40 minutinhos, no máximo 1 hora, já tá de bom tamanho E depois prossegue com a lavagem normal dos cabelos Shampoo, condicionador ou então a máscara de tratamento pra depois condicionar como vocês acharem melhor E quantas vezes na semana eu posso fazer essa receitinha? Pois é, basta uma vez por semana pra ter aquele resultado que a gente tanto gosta E além disso, o que sobrar, vocês ainda podem conservar na geladeira por até 2 semanas Ou seja, você prepara ele hoje e também pode usar na semana que vem Olha que legal! E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram Que tem muita dica legal de pele, de cabelo, de beleza e todo esse universo que a gente gosta Você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Fique à vontade Qualquer dúvida, você já sabe que é só deixar aqui embaixo que eu respondo Deixa um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo Beijo! Tchau! Pirei em tua cor, na cor, tua guia Teu riso é holodon a tocar no pelo Dia de fé, mas...